Ave Maria, gente, tá quente demais aqui na aldeia, vixe, vixe, mostrando um pouquinho pra vocês como tá o dia aqui, ó, e vamos que vamos! E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, porque comigo tá como? Comigo tá tudo bem, né, gente? Gente, pra quem não me conhece, eu sou quem? Sou quem? Sou diamanta, gente, diamanta Aueti Calapalo. Olha, vou repetir mais uma vez, hein? Diamanta Aueti Calapalo. Mais um vídeo começando, né, e vamos que vamos, né, gente? Bom, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre... Bom, gente, como eu tava dizendo, que na época da chuva, né, o rio Xingu, ela fica suja um pouquinho desse jeito, tá vendo? Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó, olha o jeito que ela fez. Ela fica suja. Agora, imagine, quando a gente não tinha a caixa d'água, né, quando não tínhamos poços ainda, a gente tomava esse rio, né? Então, muitas vezes, crianças, até nós adultos também, ficava doente. Aí, tem, assim, pessoas com idade mais avançada, né, que são os senhores da aldeia. Então, assim, agora pensa você comigo. Na época da chuva, ficava desse jeito. A gente tomava esse rio sujo desse jeito. A gente não sabe o que vem lá de cima, né, porque esse rio vem lá, começa lá em cima, entendeu? Então, é, tipo, hoje, com a chegada desses poços nas aldeias, melhorou muito, tá, gente? Ajuda demais, já é água, né, já é água filtrada, tudo. E tem muitas aldeias que já tem chuveiro. Eu não sou contra, eu acho isso ótimo, porque a gente vem aqui banhar, o rio tá sujo, gente, sabe? Então, tem muitas coisas boas com a chegada do homem branco, nos ajudou muito, né? É até questão de higiene também, né, gente? Você não vai querer tomar banho, né, num lugar sujo. Porque, realmente, o rio fica muito sujo mesmo, tá, gente? Agora, na época da seca, o rio é maravilhoso. Dá pra você tomar banho à vontade. Se quiser tomar, também toma. Então, o rio é outra coisa, tá? Então, eu queria poder explicar um pouquinho dessas coisas pra vocês, tá? E naquela época, gente, como não tinha estradas nas aldeias, né, lá pra baixo, Então, passava o barco direto, passava barco direto, gente. Então, vinha óleo, né, do motor, né? Então, era cheio de rio, era cheio de óleo que ficava no rio, né? Agora, imagine você tomar aquilo, entendeu? Então, muitas pessoas, assim, falam, né? Ah, antigamente era melhor que os índios viviam isso, que os índios... Gente, não é bem assim, tá bom? Então, vocês têm que conhecer um pouquinho a história, tá bom? Então, eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui, ó, como é que é, ó. Ali, aqui pra cima, vai lá pras outras aldeias, se tinha umas pousadas, né? Hoje já não tem mais essas pousadas, essas pousadas. Ah, desculpa, gente, meu botoguês tá horrível. E aqui pra cá, ó, pra lá, ó, daqui descendo pra lá, vai pras outras aldeias, tá? Ali pra lá já tem muitas aldeias, gente, muitas mesmo. Então, a minha aldeia é a terceira aldeia aqui do rio, tá? Do comecinho aqui do rio Xingu. Primeiro é a aldeia ali do Kuluene, depois vem a Lago Azul, aí depois vem a minha, e depois vem Banco Queimado e assim por diante, tá bom, gente? Bom, no vídeo de hoje eu queria poder explicar um pouco pra vocês, falar um pouquinho dessas coisas, né? Pra vocês verem como é que é a nossa vida aqui na aldeia, como é a nossa realidade, né? Então é isso, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, já vai compartilhando, comentando, curtindo, tá bom, gente? E até o quê? Até o próximo vídeo. Tchau!